Estou suspeito a falar, acho que esse ano eu fiz bons jogos. O meio natal chegou por aqui e já está falando. A gente contra o Náutico também lá nos assuntos, entrei bem em alguns jogos. Penso muito nisso, acho que o mais importante mesmo foi apresentar um jogo. Graças a Deus, joguei bem, podia ajudar o Santos, fiz um gol. Mas o que mais valeu a pena foi a nossa classificação. Agora tem dois jogos importantes aqui, os caras bicampeonais. Bicampeonato, esse que é tão interessante para o torcedor quanto para vocês. Em especial para você, que é para toda casa, né Nathan? Acho que é especial para todo mundo, acho que não tem muito isso não. Acho que é bom para a gente ser mais títulos na nossa carreira. E é isso aí, acho que a importância é igual para a torcida. Depois de tantas contusões, você voltou e voltou bem no jogo de hoje, né Nathan? Graças a Deus, empatizar mais uma vez aí, acho que o jogo não deu muita força nesse jogo, não dominou. Sentiu muitas câimbras no segundo tempo e pedindo força a ele, graças a Deus conseguiu. Foi surpresa para você ser escalado como titular, apesar desse tempo que você passou ausente da equipe titular do Santos, Nathan? Não, não foi surpresa porque durante a semana eu já tinha treinado como titular, né? Ele conversou bastante comigo durante a semana, o professor pediu para me chutar em gol. Eu coloquei em prática aqui quando eu fui pequeno, chutei e acertei um chute. Você é um bom jogador, todo mundo sabe disso, Nathan, mas o que é que dá de garantia para o torcedor e também para a sua comissão técnica? Porque é um jogador que de vez em quando pinta no DM e complica na hora que o Santa Cruz precisa mais. O que garantia você passou para o técnico, Zé Teodoro, que você vai encarar essas duas partidas finais? Sempre tem esse zelo comigo, né? Felizmente eu tive várias lesões na minha carreira já, apesar de novo. E eu gosto sempre, como já falei em outras vezes, de pensar positivo, né? De acreditar que não vai se repetir. Esse ano eu não tive nenhuma lesão muscular, né? Tive cansaço, fadiga, alguma coisa do tipo, o CK alto, mas lesão muscular, graças a Deus, eu não tive. Vou continuar trabalhando para que isso não aconteça mais, né? O cuidado do técnico Zé Teodoro é tão grande com você que até ele poupa você do bobinho para você não entrar. Eu reparei isso. E essa semana foi muito difícil para você. Você foi a carta de manga do técnico Zé Teodoro para derrotar o Salgueiro? Como ele fala, acho que o time não tem só muitos jogadores, né? É um jogador só. Acho que todo mundo que entrou, todo mundo respondeu, superou as expectativas de jogadores. E não acredito que foi a carta da manga, não. Acho que, como já falei, todo mundo contribui pra ele. E aí chegou lá, se eu for a conversa aí, né? Se eu for a conversa aí... Tchau, tchau, tchau.